O segundo tema deste programa, vamos falar sobre o fim anunciado dos programas desportivos com adeptos, ou seja, comentadores afeitos aos clubes. Aqui temos a notícia da SIC, aqui pelo público, que era uma notícia também a dizer que isto era contra a toxicidade, ou seja, a SIC foi a primeira também a anunciar, depois a TV também anunciou que ia acabar com este tipo de programas, e claro que hoje... A TV ainda não anunciou, fala-se nisso. Fala-se, fala-se, fala-se. Oficialmente, não é? Fala-se que também vai acabar, a SIC já anunciou oficialmente, e é por isso que também hoje vamos comentar isto aqui, sobre este final de programas, e Francisco, é um final de programas, achas mesmo que tem a ver com a toxicidade, como eles dizem, ou é outra coisa? A SIC tem toda a legitimidade para tomar as decisões que muito bem entendo dos seus programas, e ninguém tem nada com isso. Nós só passamos a ter a partir do momento em que a SIC diz que a responsabilidade tem a ver com a toxicidade que os próprios clubes induziram a estes programas. E a posição do Futebol Clube Porto ficou hoje vertida na edição do Dragões Diário, a nossa newsletter, que todas as manhãs chega gratuitamente às caixas de correio eletrónico de quem as quiser receber, e em que o Futebol Clube Porto diz claramente que nunca indicou qualquer comentador à SIC nem a qualquer outra estação, nunca discutiu a seleção de comentadores, nunca instrumentalizou comentadores, nunca vinculou qualquer linha discursiva ou estratégia de comunicação através de comentadores da SIC ou de outros, e é inaceitável que a SIC agora queira sacudir as suas próprias responsabilidades para cima do Futebol Clube Porto e eventualmente de outros, os outros não nos interessa, e interessa-nos a nós. Ainda mais quando depois há vários pecados originais cometidos pela própria SIC, designadamente com a cumplicidade, com o cheque em branco que é passado ao comentador Rui Santos, pretensamente apresentado como isento e que sucessivamente toma posições anti-Futebol Clube Porto, anti-civilização, como nós vimos naqueles comentários racistas, que motivaram aquele comunicado do excesso racismo quando sobre o jogador Diego Souza disse que não era bacteriologicamente puro, para apresentar a sua discordância da chamada do jogador à seleção, para quando teve os comentários que teve em relação ao jogador Marega, naquele triste episódio de insultos racistas ao Marega em Guimarães, etc, etc, etc. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação muito simples. Assim, por um lado, a SIC tem todo o direito de terminar e iniciar os programas que muito bem entende. E sobre isso não temos nada a dizer. Não podemos aceitar e não nos podemos calar perante uma circunstância em que a SIC diz que há uma toxicidade induzida pelos clubes e um desses clubes é o Futebol Clube Porto, porque são os três clubes grandes. A SIC sabe muito bem que o Futebol Clube Porto nunca indicou ninguém. A SIC sabe muito bem, e nós não corremos o risco de amanhã a SIC nos devido desmentir, que nós nunca discutimos o que quer que fosse, o que quer que fosse em relação a isso. a SIC já não sabe tão bem, porque não o pode saber, mas nós temos a condição de afirmar que nunca o fizemos com qualquer outro canal televisivo, nunca, nunca indicamos ninguém. Fomos muitas vezes, muitas vezes, designadamente eu na minha qualidade de diretor de comunicação, fui muitas vezes convidado a indicar nomes. Nunca indiquei, nunca, nunca o Futebol Clube Porto indicou, nunca o fiz pura ordem expressa do Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que nunca me permitiu que o Futebol Clube Porto indicasse o nome de quem quer que seja. Sempre que isso foi discutido com o Sr. Presidente, ele disse que o Futebol Clube Porto não tinha nada a ver com essas coisas em todos os canais televisivos. Gostava também de recordar, porque é importante, que se neste país existe a palavra cartilheiro para definir alguém que está ao serviço de uma qualquer entidade, essa palavra foi pela primeira vez proferida neste programa. E foi neste programa que se fez a denúncia de quem fazia distribuição de recados, quem dava instruções, quem monitorizava e manietava os seus representantes nos diferentes canais televisivos. E isso quem o fazia era o Benfica, com a tal, a célebre distribuição de cartilhas, batismo dado por nós neste programa. Foi também aqui, foi também o Porto Canal que fez a denúncia e deixou à vista de toda a gente que havia jornalistas avançados pelo Benfica. Nós, inclusivamente, dissemos o nome. E esses jornalistas, na altura, disseram todos que iam meter ações de tribunal para limparem o nome. Zero. Zero. Comeram e calaram. Todos. 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 Nós, aqui na altura, dissemos os nomes. Também não podemos deixar de dizer alguma coisa acerca de um outro pormenor que acaba por ser o pormaior disto tudo. Que é assim. Vamos acabar com os programas, com os representantes dos clubes. Como se os clubes, ou pelo menos o Futebol Clube Porto, no que nós nos respeitem, é o que nós podemos falar, indicasse e passasse informação a essas pessoas. Que não o fazemos. E depois mantém um sem número de pessoas. Olha, a SIC, que foi quem anunciou isto, tem nos seus comentadores pretensamente isentos o Sr. David Borges, o Sr. Jorge Batista, o Sr. Ribeiro Cristóvão, aquele senhor que escreveu o livro do Bruno Carvalho, como é que se chama? Luís Aguilar. Luís Aguilar, e estes que me estão a lembrar, todos eles, todos eles, seguem uma cartilha. O Futebol Clube Porto não tem cartilha. É uma cartilha vermelhinha, do Benfica, que nós não temos medo de dizer os nomes. Todos eles seguem essa mesma cartilha. Digam-me uma vez que esses senhores tenham tido a coragem de condenar todas estas coisas que se sabem hoje em dia relacionadas com o Benfica e com o Luís Felipe Vieira. Digam, uma vez que o tenham feito, o mesmo acontece na TVI. O mesmo acontece na TVI. Eu não sei se a TVI vai ou não, há informação de que a TVI também vai acabar. Correu a informação que também não ia acabar. Então, e não vai acabar com a disseminação de fake news por parte do Rui Pedro Brás, que até tem contratos com o Benfica? Não vão acabar com isso? Ah, isso não é toxicidade? Ah, isso é informação séria e verdadeira? Vejam a quantidade de nomes que eles inventam de transferências. Em relação ao Futebol Clube Porto, até posso aqui revelar, que nós estamos a fazer a contabilidade. E já passamos os 50, estamos a fazer a contabilidade desde que fomos campeões. Em menos de uma semana, já passaram os 50 jogadores que nos foram apontados. Tudo mentira. E quando é das outras coisas, também é mentira basicamente o que dizem a nosso respeito. Mentira. E depois vão para lá dizer assim, ah, porque nós temos informação. Não têm nada, é mentira. Não têm informação nenhuma e inventam. Vamos, vamos, se nós formos fazer o exercício, o que é que eles disseram e o que é que era verdade? Mas nós vamos fazer esse exercício em relação às transferências deste ano. Deixá-los continuar a fazerem a triste figura e vêm falar de toxicidade. Depois, para permitir que o Pedro fale, só quero dizer mais uma coisa, peço desculpa de me ter alongado. Estás à vontade, ainda temos algum tempo. E este campeonato, que teve essas situações todas extraordinárias e excepcionais da pandemia, foi, dos últimos anos, o campeonato mais tranquilo. Não teve casos de arbitragem. Esta reta final, vamos comparar, a reta final deste campeonato, as últimas 10 jornadas deste campeonato, que foram as jornadas de pós-confinamento, com, por exemplo, as últimas 10 jornadas do campeonato passado, e vamos ver as polémicas de arbitragem. Não é sequer comparável. Com certeza que houve erros de arbitragem, todos os jogos praticamente há, não é? Mas não tiveram interferência na atribuição, por exemplo, do título. E ano passado não tiveram, tiveram, e muita. E muita. Aí ano passado não havia toxicidade. Porquê que há este ano? Vamos ver se isto tem a ver com um clube que vai ter eleições. Mas a maneira que nós vamos ver é quanto tempo é que eles vão demorar a voltarem a ter adeptos. Vamos ver.